Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar um terreno para vocês gente olha só que já tem olha que coisa mais linda um pomar formado gente é um terreno de 5 mil metros quadrados de fácil acesso para você que vem de São Paulo aqui no terreno tem uma topografia excelente deixa eu fazer uma prévia dele para vocês olha que coisa mais linda esse terreno gente aqui eu tô saindo do pomar o mar e aqui ó o terreno olha que show de bola já tem o início de uma construção a entrada do terreno lá já tá pronto estilo chaca eu vou apresentar esse imóvel para vocês espero que vocês gostem lembrando você que ainda não é inscrito nesse canal já vou deixar aqui o convite para você se inscrever porque sempre a gente está trazendo muitas oportunidades de compras e belos imóveis gente como esse aqui então pessoal mais uma vez seja bem-vindo a Ibiúna São Paulo eu desculpe interromper esse vídeo mas eu tenho um recado muito importante para você que gosta de plantar de ter a sua hortinha olha só eu tô aqui no sítio já preparando a terra para fazer a minha horta né porque eu gosto muito gente se você também gosta mas também não tem nenhuma experiência na área aqui embaixo vou deixar um link de um curso completo gente que vai te ensinar desde o preparamento da terra o que plantar como plantar como regar enfim o material é completo gente vale muito a pena o link está aqui embaixo tá bom tchau tchau pessoal mais uma vez sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo do nosso canal começando aqui já apresentação gente olha só que show de bola esse terreno disponível aqui na cidade de Ibiúna gente aqui você já tem entrada dele pronta você pode observar tá toda murada tá vendo frente murada aqui essa entrada tudo de tijolinho aparente você já tem um portão de madeira estilo chacra mesmo que você está localizado em uma rua super tranquila lá tem várias chacas formadas aqui na vizinhança pessoal que moram aqui você já tem iluminação pública no poste deixa eu mostrar para vocês aqui ó iluminação pública energia elétrica internet fibra ótica tá bom é um belo de um terreno lembrando que são cinco mil metros quadrados gente topografia desse terreno é maravilhosa praticamente plana que você já tem um pé de primavera plantado aqui na entrada olha só que você consegue fazer a chacra do seu jeito gente o terreno está pronto para você realmente construir olha só aqui você tem entrada dele que você tem um leve declive lá em cima onde tem aquela construção é plano gente olha só que show aqui na entrada você tem pede colorau olha que coisa mais linda esse terreno já tem um pomar formado várias árvores frutíferas frutíferas já produzindo tem abacate mexerica tem laranja banana beira goiaba vamos lá que eu vou mostrar mais dele para você gente aqui você pode observar que já tem entrada pronta né proprietário ainda tá limpando o mato e vai entregar o mato tudo limpinho olha que show gente oportunidade única aqui na cidade de biúna e você realmente adquirir o seu terreno é terreno tem a vontade você constrói o jeito que você achar melhor gente olha só aqui proprietário já deu a ideia falou aqui ó você planta e um quilo de feijão rapaz aqui você vai colher feijão demais aqui ó feijão você planta feijão nessa parte milho nessa parte olha que era boa gente você gosta de plantar você faz o seu melhor jeito show de bola né lembrando que é um terreno de cinco mil metros quadrados a com pomar já formado olha que coisa mais linda e você tem pé de goiaba tá vendo ali já o vizinho e os cinco mil metros gente está totalmente cercado de alambrado aqui nós estamos aproximadamente a 3 km na rodovia bom giro natal a um terreno antes do centro da cidade muito bem localizado em várias chacas formada e olha a vista que você tem desse ponto hoje o dia está nublado mas imagina isso aqui com céu azul é muito bonito e aqui nesse terreno você já tem o poço poço caipira rico em água tá muito bom e aqui o início de uma construção tá vendo se você quiser dar continuidade já tem esse início de construção aqui você tem três dormitórios uma suíte sala conjugada com a cozinha tá vendo volta ainda fazer a cobertura enfim falta terminar olha só que a topografia do terreno fica ainda mais plana olha que show aqui no meio do terreno você ainda tem um pé de aura araucária olha que coisa linda pressão de araucária aqui no meio chegando a gente mostrar pra vocês o pomar que um pesão de pinheiro só que você já imagina que essa casa toda reformada varanda assim dá pra você fazer um lado uma casa toda varandada quatro varandas e você tem essa uma casa vista olha que coisa linda lembrando que é um terreno que tem do que está com a documentação 100% ok imóvel possui escritura pública definitiva e aqui no fundo já se inicia seu pomar que você tem um pé de jabuticaba e jabuticaba aqui limão rosa ali a mora olha que coisa linda e ali você já tem uma casinha que hoje ele tá usando para guardar ferramenta vendo um pé de maçã e aqui se inicia o pomar olha que legal jabuticaba que você tem acerola você tem pera olha só a pera que coisa mais linda pera maracujá bananeira cana pé de maçã olha só que coisa linda muda de maçã aqui mais cana a gente tem que tá faltando realmente só só apenas uma limpeza gente o proprietário vai entregar limpinho terreno realmente é uma oportunidade aqui um pé de ameixa laranja laranja baía aqui ó olha coisa mais linda laranja baía e aqui o limão tai chi tá carregado aqui o limão rosa o pessoal conhece também como limão caipira aqui tinha uma plantação de mandioca ele já colheu mas ele tem ainda um pouco tá vendo brotando já é isso aí pessoal tá gostando desse terreno olha só que mais mandioca plantado o terrenão show de bola gente fácil acesso muito bem localizado é uma rua super tranquila eu vou ficando por aqui se você gostou desse terreno tá em busca de um lugar tranquilo para fazer a sua chave que já tem um pomar formado esse aqui é uma excelente opção tá vou deixar nosso contato também na descrição do vídeo qualquer dúvida é só nos chamar muito obrigado a todos e até a próxima tchau 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 tchau